Já era aí, já era aí, já era Apa aí A gente tá em uma party só aqui, velho, mas tem vários aqui Tô colando, tô colando Boa, linda Na porta de guarda-vento, jovem É, na saída pro forte Mano, você tá no meio do olho do furacão Meu caralho Você tá no meio do olho do furacão, mano Tô chegando pra salvar, mas Não me deixa cair, Léo Boa, caralho Mais uma cura, mais uma cura Que isso, cara, tem muito nego aí Boa, 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 boa Tamo limpando, mano Isso aqui é o verde, porra